Investimentos em imóveis comerciais nos Estados Unidos têm evoluído de forma significativa nos últimos tempos, porque trata de fato de um investimento muito interessante. Imóveis comerciais normalmente estão localizados em áreas geográficas, estratégicas e que abrigam operações de negócios, tipo farmácias, supermercados, restaurantes e até agências bancárias. Esses imóveis estão normalmente vinculados a contratos de aluguéis, que têm como característica marcante três aspectos. O primeiro são contratos de longo prazo, e aqui estamos falando de 5, 10, 15, 20 ou mais anos de duração. Garantia corporativa, ou seja, existe a presença de uma empresa que garante que o inquilino, o locatário, irá cumprir todos os aspectos do contrato até o final desse contrato, mesmo que o inquilino desista do contrato. E, finalmente, taxas de retorno, que nós chamamos de cap rate, que se situam entre 7,5% a 8% ao ano. Os bancos norte-americanos demonstram grande interesse em financiar imóveis dessa natureza, estendendo financiamentos que vão até 75% do valor do imóvel, com prazos de até 25 anos e juros fixos de 4% ao ano em dólar. As obrigações do investidor proprietário se limitam exclusivamente a contratar seguro estrutural. Não são de sua responsabilidade o pagamento dos impostos vinculados ao imóvel, dentre eles o imposto chamado Property Tax, que é o nosso conhecido IPTU. Também é uma responsabilidade do investidor o pagamento de despesas relacionadas à conservação e reparos no imóvel. Exatamente por essas características, contrato de longo prazo, com previsibilidade de receitas e com garantia corporativa, é que muitas vezes nós, na Fatim, consideramos este investimento como se fosse um investimento comparável a uma aplicação financeira de renda fixa. Se compararmos investimentos em renda fixa no Brasil, no CDB, com aplicação no imóvel comercial nos Estados Unidos, fica evidenciado que a aplicação em imóveis comerciais nos Estados Unidos supera muito bem a aplicação no mercado financeiro brasileiro. É por isso que nós consideramos este investimento como excelente.